Uma agenda ampla, não é, Fábio? É, é uma agenda ampla, quer dizer, você veja, a gente discutiu no início a questão do petróleo na Amazônia, você veja uma contradição a isso, o governo está falando em transição energética, a transição energética aqui no Brasil, no mundo, é abrir mão do fóssil, do combustível fóssil, então, já é uma contradição. Segundo, eu acho que tem que deixar, quer dizer, é difícil comentar preliminarmente, mas a gente precisa ver concretamente no que está se pensando fazer, quais são os instrumentos, porque até aqui não tem nada de novo. E tem uma questão que é uma oportunidade para o Brasil, porque como nós temos como principal fonte de emissão de gás de efeito estufa o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, eu acho importante focar na questão do transporte, no transporte urbano, o uso do diesel e a questão, eu quero insistir, que é a questão do combustível fóssil. Eu acho que o grande desafio do mundo é abrir mão do combustível fóssil. Agora, outro assunto ainda com relação ao meio ambiente, o que dizer da liberação de agrotóxicos? Em seis meses e meio foram feitos 231 registros. É, a questão é a seguinte, quer dizer, quais são os critérios em relação a esses registros? No governo passado, está aqui o Gonçalo, quer dizer, a grande objeção do governo Bolsonaro era a participação da Anvisa no licenciamento desses agrotóxicos. E eu, pessoalmente, acho que é fundamental, porque todos nós sabemos do impacto dos agrotóxicos, pesticidas na saúde humana, enfim... No meio ambiente. No meio ambiente, quer dizer, houve aqui uma pulverização aérea, vocês viram 100 milhões de abelhas morreram, inclusive afetando a agricultura, porque a abelha é polinizadora. Então, eu acho que temos que olhar com muito cuidado e saber que os lobbies que estavam no governo Bolsonaro permanecem, talvez, não tão prestigiados e apoiados no governo Lula. Ele havia ditado um decreto para facilitar a liberação, não é? E esse número agora chama atenção, não é? Chama atenção. Não, inclusive, quer dizer, tem que ter bom senso nessa discussão agora. Tem agrotóxicos que já são condenados fora do Brasil pelos seus impactos e que têm sido liberados no Brasil. E que têm as consequências para a saúde, não é? Tem consequências para a saúde e para a saúde ambiental. E nós temos que levar em conta isso. Hoje, essas áreas de saúde do trabalhador têm acompanhado, principalmente, onde tem culturas de algodão na Bahia, que estão morrendo cidadãos que trabalham nessa lavoura por causa do uso de agrotóxico, em particular, quando utiliza a pulverização aérea, que está proibida nesses casos, mas continua sendo utilizado pelos fazendeiros. Obrigado. Obrigado.